Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito das reduções de limite que vem afetando muitos clientes dos cartões de crédito do Banco Itaú bom pessoal nos últimos dias temos visto aí alguns movimentos bastante interessante por parte dos bancos tradicionais ou seja os grandes bancos que no caso seria os movimentos que o Banco Bradesco recentemente deu em aumentar o valor da cobrança da anuidade de diversos cartões como vocês podem conferir nesse vídeo aqui que eu postei no dia de ontem aqui no canal e agora a bola da vez fica por conta do Banco Itaú que está aí notificando diversos desses clientes a respeito de reduções de limite em seus cartões de crédito primeiramente pessoal tenho que destacar aqui que nenhum cliente na verdade é dono dos seus limites e infelizmente redução de limite em cartão de crédito é mais normal do que o que se parece e também é algo que já está previsto no contrato direito quando você se torna cliente quando você se torna cliente de uma determinada instituição financeira você acaba aceitando e é óbvio que a maioria dos clientes nem lê esse contrato que tem de cada banco de cada instituição financeira onde o banco lá deixa bem claro bem explícito que o banco se resguarda no direito de aumentar o seu limite de reduzir seu limite até mesmo de cancelar o limite que se você tem constituição financeira desde que você seja notificado dessa alteração que o banco vai fazer então pessoal isso não é exclusividade só do Banco Itaú vira e volta a gente ver algo desse tipo acontecer em bancos como o Banco do Brasil Banco Santander que faz muito dessas movimentações de reduções de limites até os bancos digitais ultimamente tem adotado bastante essa prática de reduzir ou de cancelar muitos cartões de diversos clientes entretanto tem que salientar o seguinte é que cada caso é um caso não significa que todas as pessoas que tiveram seu limite do seu cartão de crédito reduzido ou cancelado ou bloqueado por algum motivo não significa que foi todos pelo mesmo motivo ou seja cada cliente o banco pode ter tido aí uma alegação diferente para fazer essa redução de limite é óbvio que na hora dele mandar um e-mail para seus clientes avisando a redução de limite praticamente que eles mandam um e-mail meio que padronizado mas acredito eu que cada caso seja um caso no momento dessas reduções limite e por esse motivo que eu sempre digo aqui independente de você ser um cliente bom ou não não de uma instituição financeira você tem sempre que contar com outras opções de cartão de crédito porque você pense aí você diz assim Ah eu tenho um cartão de crédito com tantos mil reais de limite no banco tal vou cancelar todos os outros e vou focar só nesse mero engano seu porque você está apostando todas as suas fichas simplesmente naquela instituição financeira e se amanhã ou depois ela resolver fazer o que que o Itaú fez com esses clientes você acaba ficando sem nenhum tipo de crédito e se você for uma pessoa que precise desse crédito durante o decorrer dos seus meses para você fazer suas movimentações seus pagamentos ou até mesmo comprar alimentação ou algo do tipo por esse motivo é sempre bom você ter mais de uma duas três opções de cartão de crédito de instituições bancárias diferentes porque se um amanhã ou depois vim a faltar você tem outras opções que você pode contar vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.